Ai, o William tá no vídeo deles, ó! Muito ridículo! Ridículo, Ronaldinho! Ai! Mas eu gritei tão alto, nem precisava ter gritado tão alto assim! Nossa! Vai querer comer o quê? Acho que vou comer uma salada! Vai, faz aí pra mim! O único jeito que eu consegui de fazer a Thalita cozinhar pra mim! Vamos ver se vai errar! Vamos ver se vai queimar a comida! Esse prango tá apimentado? Apimentado, quente! Tu aguentas não, é difícil! Não, não, o problema é que eu não consigo parar não, véi! É muito bom essa roça! Vai provar uma? Cuidado, é apimentado! Você aguenta comer pimenta? Eu tenho um pouquinho de alergia, mas não tem problema não! Dá essa sacola de lixo aí! Ah, tá! Toma! Toma! Depois de uma noite de comida, como você se sente? Bem comida! Vai, pode ir, pode ir! Vai lá! Deu, deu! Certinho, certinho! Vai lá, vai lá! Vai ver o estrago que você fez! Ficou uma merda! Esse foi bom meu relacionamento com a Thalita, uma merda! Se esse elevador cair aqui, quais serão as suas últimas palavras? Tô com fome! Nossa, eu vou morrer infeliz! Morrer com fome é a pior coisa que tem! É! Pior do que matar! Você não vai morrer de fome! Você vai morrer com fome! É diferente! É a maior coisa! Quando você tá no supermercado, encontra com o seu nutricionista! A Thalita tá até agora confusa qual pizza que ela vai levar! Essa aqui, os macros são melhores! Mas é igual a mulher bonita! É melhor, mas não vale a pena! É verdade! Então eu vou levar esse aqui mesmo! Agora nós estamos aqui numa loja onde a gente vende cachorros! E o maior cachorro que a gente encontrou aqui até agora é esse! Cachorrinho! Que bicho é esse, Gabriel? Tem que achar o bicho aqui dentro? Tem que achar! Ah, olha lá! Camaleão! Camilão! Oh, uau! Olha só! Cadê esse? Ah, cobra! 80 dólares uma cobra? Não! Eu já tenho uma cobra de graça aqui! 7 dólares! Quanto? O que você tá fazendo? Tô conversando com os peixes! Eu sou igual o Beethoven! Tô fazendo o... Faz aeróbico! Vai fazer aeróbico! Vai fazer aeróbico! Vai fazer aeróbico! Vai fazer aeróbico! Tô treinando os clientes aqui, mas eles não bagaçam a gente! É difícil! Olha esse grandão, Thalita! Parece um ratão! Eca, Thalita! Que nojo! Você não tem nojo não? Infelizmente não consegui achar uma cachorra melhor que a minha! Nossa! Ó, senta! Você é pronta pro desastre? Nós viemos aqui patinar no gelo, mas eu não sei patinar! Como eu sou de Goiás, a gente só anda de cavalo! Primeira vez e eu tô com medo de cair muito, mas eu tô aqui pela turma, né? Quem é uma pessoa que vai falar não? Eu não falo não! Eu sempre falo sim! Thalita! Vai, vai! Não, não, não! Eu não quero igual aquela criadinha lá! Eu não falo não! Eu sempre falo sim! Olha só! Você tem que pelo menos tentar, Thalita! Velho! Vai, Thalita! Cadê? Não tem um negócio assim! Só tenta, Thalita! Não! Thalita! E você não vai? E você não vai? Uau! No gelo! Não! Eu não falo não! Eu sempre falo sim! Just go! Don't force me! Go! 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 Onde que pega o negocinho de criança? Mas você é a criança? Sou! Então vambora! Agora eu vou filmar a Thalita patinando no gelo! Vai, Thalita! Vai, Thalita! Eu nasci pra andar de cavalo e não foi pra esquiar! Como tu fala isso aqui? Patinar no gelo! Patinar no gelo! Não sei nem falar o nome! Não! É difícil demais! Eu não falo não! Eu sempre falo sim! Eu nunca falo sim! Estou ok! E a veal com ele! Está golden! Estou ok